Cara, acorda, você vai se atrasar. Ai, não quero sair da cama. Só segura a sua respiração, você vai conseguir levantar mais fácil. Mas como? Vai fazer seu coração acelerar, vai deixar seu corpo mais alerta e vai fazer você ficar mais acordado. Acabei de estimular um ponto de pressão do seu corpo, que vai fazer você achar que você já espirrou, e aí você não vai mais querer espirrar. Uau. O que você tá fazendo? A parte de trás da minha garganta tá coçando, eu simplesmente não consigo coçar, porque é na minha garganta. Você sabe que você não precisa fazer nada disso, né? É só você coçar a parte de dentro da sua orelha, que vai fazer você ter um espasmo na garganta, e aí vai parar de ter essa cosquinha ou coceira. Valeu.